Eu sou o Vladiólogo. Bom, nós finalmente chegamos na última parte, na última etapa, no último nível do nosso projeto aqui, ok? É que nem jogar Doom no passado, né? Depois de 20 etapas a gente chega na última, basicamente a gente só está falando de atalhos, né? Aqui, neste caso, nós estamos falando de coisas que vão demandar a Dons. E nós vamos falar, pelo menos, eu pretendo falar sobre três adons diferentes. O Game Rig, o Sent to Unreal e o Voxel Hit, ok? Bom, esses três adons provavelmente farão com que a gente consiga rigar um personagem, rigar um personagem com o mesmo esquema do Unreal, ok? E, além de rigá-lo, fazer um trânsito mais adequado do que o FBX, ok? Para, entre o Blender e o Unreal. Eu vou conseguir? Não tenho a menor ideia. Vejam, eu comprei como me foi vendido, eu sou um usuário, já expliquei a vocês. Comprei como foi vendido o fato de que a gente precisaria de equipamentos especiais, uma plaquinha de vídeo, né? Para fazer a conversa do Unreal. Me parece que isso não é verdade. E um excelente vídeo de um brasileiro, que eu vou falar no devido tempo, vou dar os devidos créditos, mostra que existe a possibilidade de você instalar o Sent to Unreal sem maiores problemas. Também não vou dar spoiler, o vídeo é em português, acredito que vocês devam assistir. Bom, o que eu vou falar a princípio? Eu queria que vocês entendessem um pouco o processo histórico da gente chegar nisso aqui e por que a gente chegou. Primeiro, vocês viram que eu falei sobre meia dúzia de tipos de rig diferentes e este aqui é mais um. O que esse aqui tem de especial com relação aos outros? Tem que ele estar configurado para o Unreal. Como é que se faz isso? Bom, vamos começar, vamos por partes, como diria Jack. A primeira coisa que eu devo falar para vocês é acerca de créditos. E meus créditos irão para este vídeo aqui. Hadon, Blender 2 e 4, rig any character with mannequin skeleton. Isto é que ele começa a falar sobre o... Este é um vídeo de 32 minutos que nós vamos usar a semana inteira, se vocês querem saber. A semana inteira nós vamos usar porque ele fala desde o momento em que ele adquire o Game Rig. O Game Rig é um... É um... Adon pago, tá? Mas eu sugeriria a vocês o seguinte. Cara, porra, esses 30 dólares valem quanto pesam se você quer trabalhar nesse tipo de coisa. Ok? Então ele mostra como instalar. Eu não vou mostrar nada disso porque a gente está careca de mostrar as mesmas coisas. Mas vejam, ele fala... Ele mostra um processo que é o processo da explicação sobre a rigagem. Então esta aqui é a primeira coisa que a gente deve saber. Ou seja, quando você importa um modelo do FBX, vamos vir aqui... Vejam, eu vou ser muito, muito didático. Vou muito devagar porque eu mesmo quero chegar nas conclusões a que nosso amigo chega. Então vamos lá. Vamos ter... Ah, eu estou no lugar errado. Trabalho o Watch. Deixa eu ver. Eu acho que é no Customizing. Customizing é aqui. Vamos ver do que se trata isso aqui. Isso aqui é um modelo, provavelmente, espero não ser surpreendido. Mas é? É, exatamente. É o modelo que você trará quando você trouxer o... Vejam que ele está em LOD aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... GX... Tem os níveis, aquela paparada toda aqui. Esse é o boneco do Unreal, tá? GX... Vamos ver... Com os seus devidos LODs. Acho que... GX, novamente... Vamos ver... Está aqui. Esse é o boneco do Unreal. Esse é o boneco novo do Unreal. E esse aqui é o esqueleto novo do Unreal. Vejam, isso aqui já começa um problema. Porque nada garante que esse esqueleto aqui, que tem uma organicidade de bending bones, ok? Ele seja o mesmo do Unreal 4 que a gente vai usar no nosso processo aqui. No entanto, é o seguinte, se você acerta ele direitinho, as chances de você substituir depois aquele do E4 pelo do E5 são maiores. Isso é uma das coisas que nós vamos tentar fazer, ok? Então, essa é a primeira parte. Bom, é o que vamos mostrar no vídeo. Então, o nosso amigo fala... Automatic Bone Orientation. Se eu clicar no FBX com Automatic Bone Orientation, o esqueleto vai vir organizadinho. E isto é o que faz o Blender. Ou seja, ele pega a desorganização do Unreal, transforma em um esqueleto organizado e você pode usar no Blender. No entanto, você não consegue transportar de volta para o Unreal. Esse é o problema. Então, se você vem mais para frente aqui, o nosso amigo vai mostrar o que acontece Quando você pega o Rig que foi transformado no Blender para um Rig que o Blender compreenda Quando você exporta de volta para o Unreal, ou seja, ferrou, isso aqui é o que acontece. Vejam só. Out. Ou seja, não dá para trabalhar. Bom, o que fez nosso amigo Blender Boy? Blender Boy, guardem esse nome. Blender Boy, ele fez o seguinte. New General. Vamos sair daqui. Primeiro, nós vamos para as explicações mais prosaicas e mais iniciais do negócio. Ele chamou um troço chamado Game Rig. E que quando você vem aqui, a ideia em si, a ideia que ele teve é genial, ao meu ver. Ok? Porque vocês verão o seguinte. Vejam, não tem ninguém aqui. Não tem nenhuma triste. Não tem nada. Eu tenho pontos de controle. Eu tenho esse manequim, para vocês verem os meus pontos de controle. E aqui eu tenho três rigs. Três esqueletos de rigagem diferentes. Um é o Deform. Esse Deform, ele é uma espécie de Bending Bones. Então, é um esqueleto extremamente maleável para o fundamento. O outro é o Tweak. O Tweak é um reference. Ou seja, o que faz esse reference? Na verdade, é o seguinte. É um esqueleto que está linkado ao esqueleto do Unreal. E que você pode, vejam só, estou em Pose Mode, Rotate, você pode movimentar de forma a colocar adequadamente no seu personagem. Aumentando, dando scale, dando ajustes, fazendo tudo que é necessário para colocar o objeto dentro. Depois de colocar, vejam, eu vou falar de forma muito, assim, ampaçã, muito sem, muito ainda sem, sem testar isso aqui, né? Mas o conceito seria o seguinte. Você vem aqui, o nosso amigo, com este vídeo aqui, ele mostra, inclusive, um processo que ele sugere. Ok? Qual é o processo em andamento? É um processo sugerido. Ou seja, você tem aqui pontos de controle dos fingers, vejam só. Aqui aparecem os botões Join, Finger. Finger, quando você vem aqui, veja, os dedos, você pode ajustar um por um. Ok? E quando você ajusta, vocês estão vendo que dois ossos estão sendo ajustados ao mesmo tempo. Um é o da referência com o qual você trabalha. E o outro é o próprio do Mannequin, do Unreal. Faz com que você tenha, veja, eu tenho menos ossos aqui no Mannequin do Wii 4 do que eu teria no Mannequin do Wii 5. Mas não importa, se você ajustar tudo direitinho, um está e mexe com o outro, provavelmente você consiga usar, depois de fazer tudo isso, você substituir um pelo outro. Eu não sei. Nós vamos descobrir se essa é a realidade. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é o conceito. Mas o conceito gera um monte de problemas. O primeiro problema é o seguinte. Você pode linkar o teu objeto à tua referência. Mas vai acontecer a mesma coisa que acontece, por exemplo, no... Agora eu esqueci qual deles. Aquele Blenrig, eu sei lá o quê. Se você der um Automatic Weight no esqueleto de referência, você não terá referenciado... Você estará no mesmo lugar. Você vai poder gerar até elementos para depois... Veja, quando eu der um Ctrl P aqui... Deixa eu ver se ele funciona. É. Neste caso aqui tem Envelope Weight, não tem Automatic Weight, porque não tem nada. Mas você vai poder transformar via Armature Deform os pesos que você criou aqui para este objeto aqui, que não entra no mesmo jeito com os pesos. Se você tentar dar um Ctrl P direto nesse objeto aqui, você vai ter deficiências, porque este objeto aqui está com os ossos para fora do corpo, fora da região, fora dos salames, que significam as áreas de abrangência dos ossos. Está tudo desgraçado, ok? Então, você precisa criar um sistema aqui. Este sistema terá os mesmos ossos e os mesmos nomes que aqui, ok? Que os dois são o ReelFor, e você pode transportar os pesos e os ajustes para o outro lado. Aí entra um negócio que nosso amigo fala, muito ampaçã, que é o tal do Voxel. Ele vai falar aqui, né? Depois que ele pinta aqui, ele fala sobre o Voxel. Em algum lugar, bom, aqui ele já está mostrando o objeto. Adon, tal, não sei quem, Next Version. Ele está falando, inclusive, que ele está mexendo no Adon. Mas aqui, vejam, Voxel Heat. Voxel Heat é uma outra coisa, igualmente interessante. Mas que eu só vou mostrar nos vídeos subsequentes. Primeiro, a gente vai precisar fazer o Game Reel. O Voxel, ele cria um modelo Voxel, ou seja, ele cria um modelo de massa que homogeniza os salames, né? As regiões de abrangência dos ossos. Portanto, ele renormaliza as coisas. Então, um boneco muito complexo, muito cheio, como a nossa Trissi, né? Muito cheio de sobremalhas, de roupinha em cima da pele, de cintos sofisticados, não sei o que, não sei o que lá. Ele cria uma base Voxel para isso. E com essa base Voxel, ele trabalha os pesos. Portanto, os pesos vão ficar muito mais adequados, ok? Bom, vocês estão vendo que a gente tem trabalho por uma semana inteira, né, cara? Rigar as meninas, todas as três, ajustar esse processo aqui para os modelos, ok? E ver se os modelos efetivamente serão levados para o Unreal de forma adequada, de forma que eles possam interagir, ok? Bom, eu estou sendo extremamente cuidadoso. Estamos em 12h33. Este é o tipo de vídeo que eu nem deveria fazer, porque, afinal, eu estou falando sobre o nada, né? E não é um vídeo que... Mas eu acho muito necessário dar essas explicações até para que eu me sinta mais à vontade, me sinta mais seguro de entrar nessa balada aqui. Porque nós vamos fazer quase besteira, cara. Nós vamos misturar o root com o deforme, nós vamos fazer merda, nós vamos pose mode com edit mode. Aquelas cagadas que a gente faz quando a gente está fazendo um troço muito complexo, muito deep inside, ok? Isto aqui é a coisa mais deep inside que eu já fiz, cara. Ou seja, se eu chegar no final do meu projeto, ou no final dessa semana aqui, e tiver conseguido levar uma baneca, e ela andar, e ela dar um estirinho, eu já terei cumprido a minha missão na AWOT, ok? Quiçá no planeta. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.